Ai, cacete, ai mano, esse bairro fica com os lex Vamos lá no fax Puta, que merda, mano Ah, moleque, vamos nessa no fax Cheguei, cheguei Nossa, a mira fica bem presa Eu quero ir, eu quero ir Levei meu primeiro aviãozinho aqui, meu primeiro alvo Eita, porra Vambora, vambora, vambora Volta pro campo, volta pro campo Eu tô jogando de médico, time Boa, Lipão Vensou na galera? Joga com o squad Gente, lembra sempre de spawnar com o squad Vou dar ordens, hein, vou dar ordens ali, ó Ó, derrubei meu avião aqui também, Batif Tô aqui na minha, aqui embaixo Ó, dei ordens ali pro ponto D, hein Agora pro C, agora pro C Ah Vamos lá no fax Eu no fax, a gente vai ser o timinho Que afogato aí, querido Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pula, 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 vinha da puta Fudeu, cai lá no campo dos caras Acho que eu não vou conseguir voltar a tempo, não Vamos lá, vamos Não Como é que abre o paraquedas, ô Patos? Espaço Espaço, quando você pula é só apertar espaço Ó, agora eu vou spawnar com vocês Vocês estão aí no meio? Deixa eu ver, cadê? Eu tô na E, spawna aqui comigo na E, porque tem alguém pegando aqui Então bora Spawnei com o Pedrinho, já vou dar aquela ordem de defesa pra ir Ih, Pedrinho, ai não, peraí, tô de batedor Tô de batedor Matei, matei Mas aqui é easy, rapaz, aqui é 12 Eu sou dozeiro Eu preciso de médico aqui, ô, Lipão Vou ajudar eu Deixa eu ver Ih, rolofax, eu já morri tá aqui perto do Pedro Spawnei com o Lipão, bora, Lipão Vamos defender Aê, já matou? Você limpou, Pedro? Aê? Tem um cara vindo ali, tem um cara vindo ali Então, ó, já vou marcar o próximo objetivo ali, ó Objetivo C, hein, querido Objetivo C? Nosso squad Ó lá em cima, lá em cima, lá em cima Vamos soldar do Lipão Cabo, Lipão Tem esse espingarda do médico, não é automática, velho É, tem uma automática, Lipão Automática não, né? Todas são single file, mas pelo menos é repetição Olha, Lipão, subiu no morro ali, você viu? Sim Tá, ali atrás da pedra, filho filha da puta Eu vou se esconder Bora, ó, atrás do tanque, atrás do tanque Vem, o ponto C é difícil de pegar Porque ele é debaixo da terra Tem que ir na estratégia Nossa, o carajú que ia me pegar Levou um bocão Delícia Bora, bora Ih, ó, chegamos Vamos entrar com tudo na C Usava daquele médico bolado aqui Lipão tá aqui, ué Lipão tá aqui atrás Ele vai levar uma seringada Nossa senhora Só se fosse o Lipão Eita Ih, tem tanque Tem tanque lá na frente, velho Eita Nossa senhora O tanque travou tudo aqui, velho Nossa, eu fui atropelado pelo tanque A bomba aqui, o bagulho tá louco, velho Mas pegamos Cê é nosso, cê é nosso É só a gente manter agora Ó, o nosso tanque travou de lado Puta, que burro Ó Vida pra vocês aqui Bora Tem algum assalti aqui? Alguém spawna de assalti em mim aqui, velho Peraí, eu tô vivo Ai, ai, ai Nossa, eu deitei do lado Até que acertei um tiro, hein, mano Esse negócio de ficar de máscara de sniper Não dá muito bom, não, velho É horrível, horrível De máscara de sniper também é foda, hein Ele dá pra tirar Não, velho, cê, tá assustado Ai, 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 todo mundo, todo mundo Não, 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 não Tem gás Tô o nego peidando aqui, é foda Caraca, mano Ferrou, velho A gente não vai conseguir sair daqui com esse tanque não, mano Fire Ó, tô só o pó aqui, ele pô Ó, matei um cara na granada ainda Tem como me relar aqui, ele pô Tá na seringada Mano, minha bala não funciona Nem minha bala anti-tanque funciona nesse bagulho, velho Vou pegar aqui Onde que cê tá? Eu tô morto aqui, não Você vê no mapa aí Eu tô a 11 metros Mano, ferrou, velho Ai, não Tem o cara vendo atrás, mano Eu vou esponar ali Eu vou ficar escondinho aqui, spawner de assalte quem conseguir Eu vou esponar de assalte, então Eu tô só de assalte aqui, putz, eu não consegui Ferrou, tô cercado, me cercou, me cercou, cuidado, tem dos dois lados aí Ah, da trás eu... Cacete, esse ponto aí vai ser difícil de perder Ah, não Que mentira Essa landship aqui ferrou a gente Nossa, mano, tô pegando o Pedro, não vai dar não Nossa, a gente tá perdendo tudo Putz, a gente tá perdendo tudo Vamos voltar, vamos voltar e pegar a E de novo Tem que pegar a A, olha a A lá que a gente não pegou ainda Não, ah, não, Pedro, não adianta pegar a Senão a gente vai perder rápido Tem que pegar a E Ah, é nossa? Não Não, a B é nossa, mas a gente tem que pegar a E Putz, já tem de bater Não, falei pra gente ficar com A e B, mas tudo bem Não, mas é que a A é do lado do spawn deles, véi Ah, sim Ah, é verdade Eles pegam a gente do spawn Bora, eu tô chegando na E aqui, já vamos pegar a E rapidão Aí vai ser tranquilo Putz, puta bagaça, véi Ó, a E é nossa já Ó lá, ó lá, ó lá, destruindo os aviões É nóis, é nóis O AD é o próximo alvo, hein Vamos pegar a E Ai, 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 ai Ai, ai Tem um tanque vindo Nossa, tem um sniper mirando aqui, véi Tem Bora pegar a D, bora pegar a D É Pior que eu tive brilhante ideia de vir de assalto Ferrou, véi Só mato close quarters agora Cadê vocês? Tem que subir a montanha aqui na nossa esquerda, hein Ah, não Morri pro um bomba Passou em cima de mim essa bagaça aqui Tem um maluco Tem uma galera vindo aqui Ai, caraca Ó, a gente tá pegando a D, hein Nossa, eu vou espanar de landship aqui Vambora Ó, a D é nossa, a D é nossa Beleza, recuperamos mais uma Estamos perdendo por pouco Dá pra virar essa bagaça O sniper tá comendo aqui Bom, nosso alvo é a C, Pedrinho Nosso alvo é a C Você tá com a landship? Eu tô destruindo a landship aqui, mano Você tá onde? Você tá lá perto da C? Ou não? É não, eu nasci aqui na E A gente tá perdendo a E Ah, mano, sério que os caras voltaram na E aqui? Eu tô destruindo, velho Tava destruindo, mano Tô pra C agora Tem um cara perto de vocês aí, mano Com dinamite Ele tá do lado de vocês Eu tô pegando ele daqui de cima Mas eu tô de SMG, mano Boa, matamos Bora, vamos pegar a C aqui, ó Aí, aí, não, não Peraí, peraí, peraí Depois a gente vai pra C Daí a gente vai pra C O importante é que a D Ih, tô na B Tô na B, tô na B Tem que eu nascer aqui Ó, o tanque lá dentro Ali, ali, ali Ó, droparam um cara Dropou um cara aí na E Do avião Ai, ai, tem sniper mirando em mim Aí, assim vai ficar melhor pra você, Ana Pax Cheio sniper, cheio sniper Não vai matar mais ninguém, não, babaca Trouxa Vamos aí, que é nossa A D é nossa também? A D a gente tá ganhando lá, beleza Peraí, eu vou sair, Pedro Pra reparar o tanque Nossa, faz na limpa aqui na B, véi Ó, é nossa A D é nossa C é nossa, C é nossa Vamos lá, vocês estão na C, né? Beleza, tô podendo aí Ah, tomei uma sniper Que ódio de não jogar sniper Tá inteiro aí, ô, Pedro? Nada, explodiu Eles vão pegar Eles vão pegar aí de novo, mano Ah, eu morri, cara Mas eu vou dar deploy em outra landchip aqui Pode deixar Nossa, foi o primeiro do time, mano Pega C aí, pega C aí Pega C aí Segura C Quem que tá ali sob ataque? Nossa, mano Alguém morreu Ó, eu nasci numa landchip aqui Eu morro Nossa, de novo Bora, tô com você, Pedrinho Pedrinho, os caras vão pegar aí Aqui do lado, Pedrinho Relaxa, Tipão Um crush é foda, mano Vai lá, tô com você Também tô, também tô Bora Pedrinho, tá jogando na câmera terceira, né? Tem Beleza E aí se aparecer algum cara Você avisa, eu dropo e mato ele Eu e o Nofax, a gente dropa Vai, vai Nofax, vai Nofax Arrebenta, é com a gente isso aqui, mano Não tô vendo nada Na frente, na frente Na frente aqui, ó Marcado Ele passou pro seu lado Foi, desabilitamos Agora lá dentro, lá dentro, lá dentro Eu não tô vendo, não tô vendo Pedrinho, ajeita um pouco a mira aqui Eu tô vendo no Nofax não Ai, mas agora eu não tô vendo Puta vida Tem 4 assaltos ali dentro Que merda, mano Ai, a gente tá perdendo a E, véi Ai, que ódio Cara, a gente tem um monte de sniper Que tão parado sem fazer nada Nosso time, cara Isso dá uma raiva Eu vou spawnar aqui na E Isso Nossa, olha onde é que eu spawnei Também tô na E Ah, eu spawnei longe Porque os caras tão pegando Nossa, mas jogo Você tem que jogar com 5 níveis De sensibilidade diferente Um pra cada coisa Um pra cada veículo Pra cada classe Puta que pariu O meu mouse fica maluco aqui Vou voltar na C lá, então Aqui, aqui, aqui Tá morrindo, cara Nossa, mamãe Tem um cara aqui no rabo, véi Caraca, mano Por que os caras sempre atiram em mim? Eu digo o mesmo, nofax Ó, a B é nossa O foda tá só a C mesmo A D também Pedrinho, cuidado, Pedrinho Os caras tão tudo mirados aí na estradinha Oh, Pedrinho Nasceu a lateral aí, Pedrinho Nasceu a direita Nasceu a direita Fora da estrada Eu matei um, matei outro Tô levando esse naipada A gente do patinho Tem muita gente, véi Lipãozinho, aquele negócio Deitou e começa a pescar os caras, mano Não deita muito em aberto, não Ó, vou jogar a vida aqui pra vocês Show, ó Vamos deitar, show Tem que jogar mais, Lipão Você tá com um kit pequeno Depois usa umas moedinhas Pra comprar um kit grande, véi Melhor coisa Tá aqui Kit grande, você larga ele, tá ligado? E aí ele ficou curando todos os homens Olha, olha, olha Tá Alguém tem torpejo? Eu tenho, peraí Aqui é uma granada aqui Eu vou ir Lipão, solta uma vida em mim Também tô sem vida, mano Calma lá, calma lá Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Mas tem mais um aqui Ai, tô bem Mas né, para de cima, queridos De cima, de cima De cima da colina Ah, eu ia que viveu o patife Mas morri também Mas ia pegar a C, cara Tem uns caras lá, nossa Malouco em cima, mano Tá com uma capa Pegaram de volta Eu vou tentar ajudar A segurar aqui Ó, eu tô aqui Eu tô aqui ainda Foda que a gente perdeu a B também Ah, tem dois aviões pra nascer Eu vou nascer de bombardeiro Eu não lembro como é que solta a bomba Mas, vamos aí Mano, isso na hipótica É nem doido Ih, ferrou Tem cara, tem cara Fazendo ataque de avião na E Ai, ai, ai Ferrou, peraí Tô levando tiro aqui Tô jogando de shot, né, Pedro? Nossa Se algum de vocês morrer, spawn aqui comigo Normalmente eu sou Não Ataque, assalt Normalmente eu sou bom de shot Mas agora eu falhei miseravelmente Puta, pulei e fiquei preso em cima da asa do avião Tô na B Entrei na B, entrei na B Foi meio idiota de fazer isso Na B? Nossa, escondei longe Não, esquece, esquece Tô com você, tô contigo Tô contigo Tem um kit que você tirou embaixo da gente, Pedrinho Bem da base da B aqui tem Nossa O cara tá na O cara tá na anti-tank Na anti-aérea ali Eu, Patife Na sua esquerda Ah, tô levando tiro nas costas, Pedrinho Segurei, mas morri Que ódio Tem que ir um por um, mano Nesse modo de jogo Se você rusha assim Tem muito vindo aí na frente, Nufak Só taca a granada Só taca, taca, taca Eu tô só um pó, mano Tô sem bala Putz, eu vou nascer de tanque pesa... Não, eu vou nascer de tanque leve, eu acho Ou tanque pesado Que é melhor? Tá me zoando Hã? Nasce de tanque pesado aqui Ah, não, ah, não, velho O maluco tá na minha frente Eu tô de landship? Ó, nasce de mim, nasce de mim Não, eu tô de tanque pesado aqui Melhor pra dominar a bandeira Morri Tá Eu vou ter suporte Tô de novo Matei um Tô aqui pegando aí Tô conseguindo segurar aí Mas tá frida Tô chegando aí, Pati Consegui com você Tô aqui já Que lado que eles tão? Eles tão aqui na esquerda, Nufakus Ó, tudo, tudo na trincheira aqui, Nufakus Tô vendo, tô vendo Lippão, cuidado aí Lippão Eu fui bem no Nossa, foi É muito 60 de vida Ai meu Deus Ai meu Deus Errei, errei o tiro Não podia Espawnei, espawnei Espawnei Bora Lippão Peraí, peraí Para, para, para Tô parado, tô parado Tô parado, tô parado Eu vou curar também Pronto Ah não, você tá consertando Boa, Nufakus, boa, Nufakus Pronto Boa, garoto Ó, tem cara em cima aqui Tem cara em cima Ele tá mirando a gente Ai, cacete Eu vou de cara em cima, velho Você tá Fica aí dentro, Nufakus Eu vou pegar os caras Peraí Matei o maluco Ah, me pegou, velho Caralho Que ó, Nufakus Segura essa bagaça aí Desse tanque, mano Sai dele não Eu preciso reparar ele Dá pra reparar de dentro Se você segurar o X Só que você não pode tomar tiro Ai, tá perdendo só por 30 pontinhos, velho Caraca Opa, tem um ali em cima, velho Como é que vem? Filha da puta Tem um sniper lá em cima, velho Olha que bunda mole do caralho Que raiva Nossa, ele me pegou, velho Tentei ir rapidão pra eu matar ele Nossa, que raiva daquele maluco, mano Nossa, eu dei o... Eu dei o veículo nessa porcaria aqui Eles são chatos de conta, mas é o mesmo que vocês podem parar mais de vez Oi? O que é o sniper? O foda o sniper? Matou o sniper, ele põe? Não Ele atirou em mim, filha da puta Matei geral aqui, mas o sniper tá mandando bala em mim, velho Ele tá em cima da montanha, aí na direita, velho Eu não tenho como descrever muito ele não Tentar marcar ele Vai matar por fora Nossa, eu jogo com granada, velho Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó Morre de esgrama Eu não mirei, eu não mirei Eu não pôs ADS Como eu sou idiota Puta, que raiva Foda, é que a gente tem uma porrada de sniper Não fazendo nada, mano Pegar C, vai Gostei dessa shot aqui, velho É boa, boa Mano, é delicinha O tanque tá vivo ainda Eu vou tentar entrar nele e consertar, peraí Eu vou forte também Eu tenho que morrer pra virar o assalto Quer dizer, virar o outro Puta, pior que eu não tô conseguindo também não Não sei porquê Dá normalmente pra arrumar de dentro Acho que eu sou piloto que arruma de dentro Tem um tanque deles aí no meio, hein Aí entre a B e a C Tô pensando se eu destruo esse veículo ou se deixo ele vivo Vamos pra C? Bora Eu consigo arrumar? Ó, Lipão, em cima de você aí tem um cara É, nas pedras aí, ó Aí, nossa, ele meteu uma só em mim, filha da pate Batei? Boa Ah, quase foi o segundo, velho Tá com pouca vida Eles vão avançar aí de novo, velho Não é possível, mano Que os caras chatos Nossa, mano, só sniper Só sniper lá do outro lado Vou tentar nascer de sniper Mas é uma bosta porque tem muitos Ih, entraram, entraram, chegaram Ah, mano do céu Que ódio que eu tô Puta, pegaram aí, time Tô conseguindo nascer não aí ainda Eu também, eu vou nascer lá Vou tentar pegar aquele tanque e vai dois, um Nossa, é ruim pra caralho Boa, boa, boa Nascendo um tanque do lado dela Beleza Menos pior, menos pior Eu vou pra aí ainda, eu vou pra aí Vou insistir nessa porra Estou entrando no túnel da C ou vou ir por cima? Eu tô tentando recuperar aí, aqui Ah, que mentira, velho Eu atirei no cara porque não morreu, mano Aí, tomou Fica da puta Tem um heavy tank no meio da C? Ai, 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 ai Cacete, aumenta a sensibilidade Vamos, vamos, cacete Vamos, cacete Nossa senhora, tem muito cara aqui, mano Eu tô de longe dos snipers Suportando aí, eu, potente Bora, tem uns três caras na trincheira Que eu vi ali, mano Nossa, filhote Boa, matei dois Caralho, entrou alguma coisa no meu olho, velho Que bad O heavy tank deles quase não levou dano, mano Fondo aqui no nofax Ah, C tá impossível Aí é nossa, aí é nossa Tem que pegar C Gente, a gente tem urgente que pegar C A gente tá 40 pontos lá atrás, mano A gente tá jogando bem pro caramba Dá um deploy na D aqui Que tem uns malucos aqui Eu não confio nesse nosso time, não Tô só dando Tô reparando aqui o carro A gente consegue avançar Ih, avião Avião Cuidado, se esconde Eita, porra Caraca, mano Explodiu o tank ou não? Não, por muito pouco não Bora, 90 de vida Acho que dá pra avançar, hein Vai indo vocês dois por cima Eu vou indo pelo meio aqui Pela estradinha Beleza Esse tank leve é muito esquema Vai pra combate de chão Enferrando que essa pistola chega até lá Tô indo por baixo de vocês aqui Eita, tem um tank aqui, ó Boa, destruímos, destruímos O veículo, o piloto dele saiu O Lufaxon é médico, não Pô, tô sem vida Não, tô do sniper Tô abrindo caminho pra entrar na C aqui, hein Bora, tem um tank nosso chegando também Eu acho que não sou eu não, Pedrinho Ou tem outro tank? Eu tô chegando de tank aqui Tank nosso Não, não, um outro Tem outro Eu tô jogando de tank Tem dois tank nossos Ai, ai Eu não vou aumentar muito aqui, não Vou tirar a cara daqui Os caras tem muito assalto Boa, vou atrás desse aqui Boa, vai dar pegar a C, hein, queridos Ó, por fora da montanha tem cara, hein Aí, Lipão, na sua esquerda, Lipão Na sua esquerda, subi nessas pedras Eu dei um tiro nele, só terminar Batei Boa time, boa time Boa time Ai, ai, ai Já era Não Nossa Tu viu o doido, cara? Foi lá de cima da montanha na esquerda Caralho, também, também Tomou no cu, velho Tamo pegando, tamo pegando a C, tamo pegando a C Tô com essa classe merda aqui, mas tá rolando Foi atrás de dois malucos Nossa, os caras tão muito negros na D, mano Não tem noção Não, beleza Mas a C é nossa, a C é nossa Deixa eles tentarem vir agora Pô, Lipão Por aqui Pode ir Boa, queridos A C é nossa, hein É só manter que a gente vire esse jogo, caralho Olha, a gente tá pegando a A Eu não sei porquê, mas tem alguém lá pegando a A Boa Nossa, se a gente virar isso aqui Vai ser a partida mais linda da história do BF, velho Tá maluco Ica, neguinho Ó, tamo pegando a A, hein, velho Caraca Eu vou subir a B aqui Vou subir a colina pra pegar a B Eita Olha o gás Olha o gás Olha o gás Tô sem vida Tem negócio atrás, cara Então médico aqui não usa o bagulho Nossa, dá uma raiva, velho Já fiquei morto, cercado por três médicos Os caras não me levantaram nem a palma Ó, tamo pegando a B Tamo pegando a B, cuzão Tô pedindo médico Médico Mano, mano Nossa, vai ser uma virada muito linda, velho Tá difícil, cara Dois lá tomando tiro aqui Fica complicado Olha só Olha só essa aqui calculadinha Ai, vem Tô maluco no cantinho Pegamo, 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 time Vai cair de novo, velho O que a gente perdeu? A gente perdeu a D A gente perdeu o meio do mapa Que estranho, mano Quanto foi? Pô, time Caraca É virada, é virada O placar tá começando a girar O placar tá começando a girar Caiu o cara de paraquedas do meu lado E o de tanque Foi um só Cadê? Tem uma arma de avião aqui É ela que eu quero É ela que eu quero É essa aqui Vou derrubar um avião aqui É a meta A meta é clara Aqui, ó É você que vai, cuzão Ah, dei muito dano no bombardeiro, mano Mas não derrubei, velho Ó, o A perdendo o A, ó O A lá na base dos caras É o A na base dos caras, beleza Se a gente recuperar a D aqui, GG, velho Olha o avião Porra, me pegaram pela lateral na D Batei, olha eu pra um sniper Aí eu vou derrubei Batei Não caia essa porcaria desse bombardeiro Você tá me tirando Já era, desabilitei Nossa, explodiu um avião aqui lindamente, brother Pegando a... Ah, mas morri Tem algum tanque deles por aí? Eu preciso desabilitar tanque pra minha medalha Tem muita gente aí, Limpol Tanque Onde vocês estão? Vocês estão na D? Na D Estou deitadinho aqui do lado Tentar, peraí, Nofax Vou spawnar em você Tem muito cara aí, Nofax? Tá perto? Não sei Vou spawnar de assalto Não consigo ver Bora Nossa, foi só uma de shot, irmão Boa Boa Peguei, peguei o cara que tava na... Ah, peguei um cara anti-aérea É um sniper Não, um tanque me pegou Tem um tanque deles no topo na direita Ah, mano, o cara por trás, velho Já tá subindo morro aí Puta, aquele tanque ali vai ser foda de pegar Ah, velho Nossa, eu tô perdendo a C Posso eu Ih, a C não pode perder, não Ih, puta, já era Spawnei mega longe, mano Tô indo pro C, patinho Tô indo pro C, tô indo pro C aqui Ah, eu errei esse tiro Que mentira, velho Eu vou botar o avião aqui Vou botar o avião Vou botar o avião Do lado, patinho, do lado, patinho Tá Tá, você tá vindo aonde Não sei se eu mando de pular o cavião, velho Eu tô curando o meu tanque Lipão, W, A, S, D e usa as setinhas do mouse Pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro Aí quando você for, tipo, fazer a mira fina, né Que é pra você tirar Aí você vai pro mouse Aumenta a sensibilidade do mouse Mas controla primeiro pela setinha Na hora de atirar, você muda pro mouse Pode querer Olha, tão cercando aqui Boa, Lipão Então, se você tá cercando aqui Boa, garoto Lipão entrou pelas costas aqui, velho Tem gente aqui, peraí Tá Essa ele se faz o pegando Eita porra Cuidado com o tanque, gente Ah, sujou Cara, eu vou chegar pra trás dele Eu tava deitado do lado do tanque É, eu meti dinamite nele, mano Ah, ele não tá morrendo, esse cara da puta Ele fugiu, ele fugiu Ele saiu reto Tanque, tanque, tanque Morreu? Não, ele saiu pegando fogo, velho Saiu correndo da gente Porque a gente não tava tudo ao redor dele Desabilitei, desabilitei o tanque Falta um hit, falta um hit Olha, o maluco fugiu lá Boa, já era, ó o cara ali, ó Boa, cacete Boa, cacete Que linda, velho Virame, hein Boa, Pedrinho Boa, Pedrinho Segura essa entradinha aí, Pedrinho Dá cara não Viu um inimigo sniper, mano Viu logo Nossa Matei um médico Eita, eu só vi o Pedro voando ali, velho Que da puta fugiu do meu chão, meu Deus Flipão, desencana, mano Uh, matei na granita Já bota Boa, só no final de semana Fomos cercados Fomos cercados aí, hein Nascer Putz É, nem esquenta Bota aqui seu filho da mãe Boa Ah Boa, é agora Mano, a gente tá ganhando Eu não creio que a gente virou isso no 900, velho Que coisa linda Ah, no Fox Ah, no Fox, ajuda aí Ah, puta Veio do lado Nossa, ainda matei Não, pegou assistência, ó Mata, não, mata Não Putz Fechei o vídeo com uma cena ridícula Como assim, você acabou, você fechou o vídeo já? Não, ainda não, tá acabando, né Falta, filho, cinco pontos, ganhamos, os caras não vão conseguir recuperar isso aqui não, velho Estão conseguindo, eles estão conseguindo recuperar Não, não vai conseguir não Mata, gente, falta um cara, um cara Uma kill Boa time, olha aí, melhor vídeo de Battlefield da história Deixa o seu like aí, que é nóis Nossa, olha essa virada, velho Ah, filho, não vou nem falar nada E quem foi o melhor da partida nessa virada incrível? Caraca, é verdade, olha isso Caraca 15 mil pontos, 15 mil pontos 35 barra 16 Olha aí, a mira tá como, filho? Eu e o Pedro quase a gente ficou igual, velho Eu e o Pedro Tá batata Deixa eu ver Porra, melhor esquadrão, velho Na moral Quer ver que eu não ganhei pacote? Eu não vou ganhar pacote Ah, ganhei, olha aí, ó Vamos aí, rapaz Olha o Dumb Zerian ali, ó Deixa o seu like aí, mano É nóis Beijo, fui!